Combi home à venda, ou melhor, um motor casa, um motor home, isso mesmo, quem sabe ela não pode ser sua? É, você mesmo, quem sabe ela não pode ser sua. Foi adaptada para uns amigos meus, porém agora eles estão vendendo, mas vocês vão saber logo logo o que está ocorrendo. Vamos para a vinheta e logo logo eu volto. Fala aí pessoal, tudo bem? Voltei. Seguinte, tem uma Combi home aí que está à venda dos nossos amigos Pedro e Marjorie do canal Popcorn Motion. Eles fizeram um vídeo, tá? Eu vou deixar aqui no card. Onde seria interessante vocês assistirem, principalmente você que está interessado, eles falando o motivo pelo qual eles estão vendendo a Combi home deles. Uma Combi que foi toda projetada, né? Toda esquematizada para a viagem deles, porque eles tinham lá um estilo de vida. E ficaram quase dois anos andando com essa Combi que nunca deu problema nem trabalho para eles. Uma Combi 1993 Clipper, tá? Refrigerada a ar. O motivo da venda é justamente para esse tipo de vida que eles levam, os instrumentos que eles levam, que eles cantam, tocam. E talvez eles vão precisar aí de um veículo maior, algo do tipo. Então eles estão passando para frente. E também tem o outro vídeo, que eu também vou deixar no final deste vídeo aqui. Lá no final vai ter um negocinho amarelo ali, com uma setinha, uma parte preta com um quadradinho do vídeo deles. É onde eles estão mostrando como que é a Combi deles, o que que tem na Combi deles. Fazendo um tour pela Combi deles. Então vocês vão poder conhecer a Combi melhor. Vou deixar na descrição do vídeo também todo o esquema para vocês entrarem em contato com eles. É ali telefone, WhatsApp, Instagram, e-mail, vai ter tudo. Inclusive vou até usar parte do texto que eles deixaram no vídeo deles, mas vai estar no vídeo deles também. Então você que está interessado em adquirir uma Combi Home, é só entrar em contato com eles e ver se de repente é do teu interesse e se te atende. Quem sabe aí você já não vai estar adquirindo a sua Combi Home para poder estar viajando como eles viajaram aí por vários lugares desse Brasilzão. Então, o recado de hoje é este. Espero poder estar ajudando vocês que estão interessados em comprar uma Combi Home. Já te convido também para se inscrever no canal Corrida Rusca pela Estrada e também no Popcorn é Mocho. Aqui embaixo, em algum lugar está escrito ali inscreva-se. De repente, parecido com isso. Clique lá, faça sua inscrição, é de graça, você não paga nada e vai estar nos ajudando a estar fazendo conteúdos como este para vocês. Isso ajuda bastante. Valeu, abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado aí deste conteúdo. De repente, quem sabe você está querendo comprar uma Combi Home. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho